Olá a todos, o fim do ano se aproxima e já é possível sentir os novos tempos. Não estamos encerrando apenas mais um ano, na verdade estamos nos aproximando do fim de um ciclo de quatro anos que parecia interminável, mas só parecia porque acabou. Os novos ares já trouxeram o calor, os pássaros já cantam mais felizes, as florestas respiram aliviadas e a alegria volta a aparecer no rosto das pessoas. Agora é hora de reconstrução. Juntos com o governo Lula e Alckmin, nós do Partido Verde queremos desejar não só um feliz ano novo, mas também celebrar a alegria de ver de volta o nosso Brasil. Partido Verde, um partido necessário.